Abertura É Abertura É que eles falaram que fica mais fácil de arrumar tatuacinho Matura quando você for negro modificando Aí eu tô aqui contra uma porta um pouquinho Dinheiro, quer dizer dinheiro não Agora airringaaaaa É a cota de asa illegally Eu não sei se vocês sabem Agora com o tempo muda O estranho é demais porque eu fui chamado a vida inteira de crioulo, neguinho, animalzinho, que sobe em arma. Aí agora me chamam de afrodescendente, eu não olho. Aí as pessoas pensam, eu estou omitido. Não é? Fico, silêncio, eu não olho. Eu não consigo me acostumar assim, porque a nova geração, de preto, ela já está vindo melhor informada assim. Eu tenho um filhinho de 4 anos, essa coisa já está se ensinando na escola agora, que tem que chamar um garaguinho de afrodescendente. Não pode mais chamar de preto, que criou, agora o afrodescendente só faz velha ali. Assim, na hora de uma briga, não pode mais chamar. Eu tenho um filhinho de 4 anos, desse tamanho assim, mais ou menos, é que ele cresce, mais ou menos. Aí ele é bem pretinho assim, ele é muito preto assim, pretinho assim, ele tem isso aqui no olho branco, isso aqui, o S é preto, tudo preto. Aí ele tem que ficar com esse negócio de afrodescendente muito dentro dele assim, porque na escola tudo é afrodescendente. Aí, eu chamei cá, esse dia, ele falou, pai, comprar um livro. Eu falei, filho, que livro? Aí ele falou, pai, um livro? Eu não estou falando o nome do livro. Aí ele falou, ah, o afrodescendentezinho do pastoreiro. Eu falei, filho, não precisa trocar. Aí eu fui ver na mochilinha, estava lá o questionarizinho, que o amigo faz um pro outro, estava lá a melhor atriz, Fernanda Monte afrodescendente. Ela nunca aceita nele. Aí o afrodescendente foi limões. Eu vi que ele estava meio perturbado com essa coisa. Eu particularmente, gente, vou ser sincero com você, eu não acho que é preconceito de chamar de preto, porque eu não ligo. O pai me chama de preto, de crioulo eu não gosto das piadinhas. Quatro minutos só. Tá. Eu não gosto das piadinhas, porque esse dia eu entrei na farmácia, por exemplo, eu falei, moço, me dá uma bandeira de cor da pele? O cara falou, fica isolante, eu não coloco nada ali. Eu me fico muito chateado, porque eu não gosto que falem essas coisas, assim. Aí, eu só disse a cara aí, eu falei, eu não compro mais nessa farmácia. Tinha uma farmácia em frente, né? Lá no meu bairro. Aí eu falei assim, vou comprar uma papatia agora ali. Aí, esses dias, eu falei, eu tenho um prego no meu pé, e eu cheguei na sala e falei, moço, um prego. Ele falou, vou lá, chega do outro lado. Aí eu tô indo lá no centro da cidade, eu vou comprar. Mas em uma das duas. Então, eu acho assim, que o preconceito tá em cada um de nós. Às vezes tá em nós e a gente nem sabe, sabia? Esses dias, uma velhinha saiu daqui e falou assim, meu filho, eu gostei do que botou ele na porta. Ela falou, eu gostei muito do que você falou, gostei muito do que você disse, porque eu gosto muito das pessoas que brincam com o seu próprio defeito. Aí eu falei, uma morte lenta pra senhora. eu acho muito ruim esse tipo de coisa de comentário. Eu, por exemplo, meu sonho era trabalhar com publicidade. A vida inteira. Aí eu mandei pra cidade interior, eu fui ao senhor, eu sou que ele falou, ah, pra trabalhar no meu sonho, você não quer trabalhar com publicidade? Pra trabalhar no meu sonho, chegue no primeiro dia de trabalho, ele mandou ficar assim, o dia inteiro. E o dia inteiro assim, e no final ele falou, o que que era? Saco de carvão, dois reais. Eu fico chateado, porque às vezes o preconceito tá... É verdade. Tá dentro da nossa própria casa. E a gente não sabe. Eu sou casado com uma mulher, e aí a gente foi fazer amor esses dias, que a gente sempre faz amor. Muitas vezes a gente faz amor assim, uma vez por um mês, e aí a gente tava fazendo amor, aí eu falei, no meio da coisa fica quente, eu gosto de fazer umas brincadeiras. Aí eu falei, amor, me chama de cachorro. Ela falou, cachorro. Eu falei, me chama de novo de cachorro. Ela falou, cachorro. Eu falei, me chama de outro animal. Ela falou, macaco. Aí eu fiquei, droga. Dois minutos. Eu vou fazer uma poesia, que eu tô escrevendo agora umas poesias. Eu queria, eu queria soltar uma música. Ah, uma música pra poesia. Vai. Para, para, para. Põe lá ficar fundecidente pro seu lado, amigo. Não é assim, não. Tá maluco. Aí assim, eu agora, tô querendo entrar com o grupo de verdade. Porque assim, ah, se eu deixar de ser preto, um dia eu continuo no grupo. Aí eu tô fazendo umas imitações pra provar pra eles, que eu sou bom de imitação. Porque eu, normalmente, eu sou muito bom, eu sou muito engraçado na imitação. Aí eu queria assim, eu vou fazer cinco imitações, porque eu sempre faço essas cinco pra minha mulher, e ela sempre adivinha. Eu sempre faço as mesmas, e ela adivinha rápido. E eu queria fazer pra vocês agora, que vocês falassem que eu tô imitando, tá bom? Só pra eles verem que eu levo cheio, que eu tenho talento. Primeiro cheio só, então. Tá, eu vou fazer rapidinho. Olha só, prestem atenção, gente. Vocês vão morrer de rir agora. É o que eu sou bom beijo na imitação. Ó, a primeira, ó. velha guerreira, eu dou umas dicas, assim que vocês podem adivinhar. Ó, parece que é só, é muito igual. É muito igual, ó. Alô, atenção, Terezinha. O que que eu tô imitando? É? O Chacrinha. Não tá igualzinho, o Chacrinha? Ai, ai. Ó, agora, todo domingo de tarde na Globo, ó. Ô, ô, meu, mais do que nunca, tanto... É? Puta doer. Ai, cara, eu sou danadinho na imitação. A imitação é uma forte mesmo. Ó, olha aí, eu sou baixinho, jogando tipo, ó, jogador? Ó. Aí, tem isso. Quem é? Aaaaaaah! Meu, tá bom? Meu, não tô igualzinho? É, é, Eu vou fazer só mais uma que acabou o meu tempo, eu tenho certeza de mim pra vocês. Calma. Ó, gente, só pra mostrar o que eu tenho talento, essa eu não quero que vocês falem, não. Quero que eles falem. Feliz de reconhecer o meu talento. Tá chegando dezembro? Eu não sei se vocês vão adivinhar, porque essa é nova, ou, 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 calma. Ai, ai. Eu vou vir lá de baixo, pra ficar mais emocionada. A chegada, gente. Então, eu vou vir aqui de baixo. Faz atenção, ó. Ó, 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 ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Seja, tchau, tchau. Obrigado.